Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de Bahia e teve convocação de Dom Aice, ontem teve também mensagem da torcida organizada BAMOL para o presidente Guilherme Benettoni, destaque para o Bahia no programa de Zeca Camargo, Bahia aparecendo na filmagem em que se destaca o Adriano Imperador e também matéria lá da Espanha falando sobre os últimos dias do Bahia antes da chegada do City Football Group e isso e muito mais no vídeo de hoje, então vamos que vamos. Fala nação Tricolor, ligada no seu mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, acho que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, três conteúdos diários, geralmente sete, doze e dezoito horas e compartilha com geral para dar aquela moralzinha para a gente. Hoje é dia de Bahia, então hoje é dia de jornada esportiva lá no youtube.com barra SMB Lives, uma hora antes do jogo ali às dezoito horas, já começamos com a nossa resenha pré-jogo e continuaremos ao longo da partida com narração de Wendel e comentários de Rafa Francisco. Então chegue junto, compareça e prestigie o nosso trabalho, assista o jogo do Bahia de uma maneira diferente através do youtube.com barra SMB Lives. E hoje já teve convocação, ó, do Ice, chamou a Nação Tricolor para a partida contra o Náutico. Tá aí o homem da resenha do em cima de sempre, chamando a Nação Tricolor para esse jogo extremamente importante contra a equipe do Náutico, Náutico que vem aí com um tabu de ainda não ter vencido em Salvador, não vive uma fase boa e o Bahia tem que dar uma resposta dentro de casa, já tem um bom tempo sem vencer dentro de casa e isso não é comum e nem pode ser. Então vamos apoiar do começo até o fim, mais de vinte e cinco mil ingressos garantidos para essa partida. Outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje, torcida organizada BAMO se manifestou contra o presidente Guilherme Belentini mais uma vez, colocando a foto dele do Setembro de Macedo e dizendo ditador. No texto eles falaram, o Esporte Clube Bahia iniciou o processo democrático em 2013 após a primeira eleição direta, um passo importante na história do clube após viver anos na escuridão, mas no dia de hoje fomos surpreendidos com uma negativa por parte da diretoria executiva do Esquadrão, atitude lamentável e passiva do período de ditadura Tricolor, coisa que já não faz mais parte da nossa realidade. Apesar de permanecer no G4, nós não estamos vivendo uma boa fase no campeonato, o clube vem perdendo pontos importantes e mostrando falta de maturidade na maioria dos jogos decisivos. Um dos passos mais importantes em todas as vezes que estivemos em situações complicadas e precisamos subir, foi a união entre torcidas, jogadores e comissão técnica. E a BAMO, em prol do acesso e dessa união, no retorno, buscou contato com o clube, mesmo tendo em vista os resultados ruins e a falta de contratações. Infelizmente, fomos barrados pelo atual mandatário Tricolor. O projeto de presidente, infelizmente, proibiu um contato em que iremos reforçar o nosso apoio a todo o elenco para um segundo turno mais forte e para que o objetivo fosse alcançado no final da temporada. Todas as glórias do Bahia passam pelo apoio incondicional da sua torcida, que é um patrimônio do clube, mas ao que parece atualmente os dirigentes não compreendem isso e preferem apostar nas suas próprias, entre aspas, convicções. Gostaríamos de deixar um recado, continuaremos apoiando, cobrando e representando as três cores por todo o Brasil, independente de qualquer condição. No mais, a hora da verdade está aí, que vem o segundo turno. Seguimos. Torcida BAMO, 1978. Ninguém nos vence em vibração. Esse foi o recado da torcida organizada BAMO, que foi barrada aí pelo presidente Guilherme Belitani. Tá, galera? Outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje é o destaque que o Bahia teve em rede nacional no programa de Zeca Camargo. Se você já viu, se você já viu, você vê aqui de novo, porque a resenha foi massa, foi bem legal. E é legal a gente ver o nome do Bahia sendo entoado aí aos quatro cantos. Confira, ó. Torcida do Bahia e Grace Anastomy. Meninas, vocês estão de braçada aí. Seis categorias podem escolher, Stephanie Fernanda. Torcida do Bahia. Boa! Vocês têm um pezinho na Bahia aí? Temos, nosso avô era baiana. Eu tenho 15 torcedores super famosos do Bahia pra soltar pra vocês. Pode soltar? Vai lá, Stephanie Fernanda, valendo! E... Maria Betânia. Torcedora do Bahia, vocês sabiam, olha só. Estamos aprendendo aqui também. Segue. E... Margarete Menezes. É de Margarete! Essa é deusa, deusa, deusa da música. É de Nural. Também é outro. Só tem torcedor famoso nesse Bahia aí? Bel Marques. Bel Marques também. Então, você tem uma categoria. Tá bom, tá bom a categoria. Vai embora. Claudinha. Claudinha. Não, mas é bonita essa mulher aí. Fala certo. Tá linda a Claudinha aí? Saulo. Saulo, muito bem. Saulo, muito bem. Saulo, tá certíssimo. Pontuou. Bora, bora. E seguindo? Vladimir Bristad. Sim, muito bem. Segue. É o cara do Elchan. Ai, o Deus do Jamaica. O Jamaica, você tomou. Só pontuando aí. Tô gostando, vai. E esse aí? Não lembro, né? Vocês vão saber. Jesus. Jesus não. Jesus é outro. Esse é o Ricardo do Chaves. E esse? Gal Costa. Gal Costa. Gal Costa. Vai, vai, vai. Segue, segue, segue. É o cara do Pisserico. É o cara do Pisserico que não lembra. Você tem nome. Ai, Marco! Ai, Fábio. Ai, Fábio. Márcio Vítio. Márcio Vítio. Segue, segue, segue... Fábio, Aluso. ovelha é sacanagem ovelha é barril o cara, eu não lembrava que o Netinho era Bahia não mas tudo bem, tá aí Bahia em destaque, em rede nacional realmente muito torcedor famoso do Bahia massa demais ver o Bahia sendo representado assim e São de Bahia foi representado também cara, resenha, Didi com Adriano Imperador dançando nas ruas do Rio de Janeiro parece torcedor do Bahia no fundo cara, que loucura, o Bahia é um mundo demais olha aí olha lá no fundo o buraco de barba coroa de barba meu parceiro, se você tá vendo o canal que eu sei que tem uma galera massa que acompanha o canal lá no Rio de Janeiro, dá o papo aí olha aí o Bahia tá em todo lugar, rapaziada vamos ver de novo e Didico lá arrebentando tudo Didico é barril e o cara lá de Bahia pô meu tio, era pra vocês já fazerem o convite pra Didico jogar aí pô, porque mais regol do que a galera que tá no ataque do Bahia aí ultimamente eu acredito que ele faz eu acredito que ele faz pois bem galera, é isso pra fechar a nossa resenha o nosso plantão tricolor de hoje matéria lá da Espanha destacando o Bahia ontem vivemos um momento histórico o último passo o último entrave o último empecilho antes da chegada da proposta oficial do City Football Group e um portal lá da Espanha falou sobre essa chegada do dono do Manchester City para poder adquirir parte do Esporte Clube Bahia a matéria foi do El Palco da jornalista Helena Toledo e nela diz o seguinte desde o Brasil os donos de Manchester City estão cerca de comprar o clube estudo americano Bahia mas evidentemente que eu só sei ler o título e olhe lá então eu vou botar aqui em português pra gente poder acompanhar o que foi dito em fevereiro deste ano foi revelado pela primeira vez que o City Football Group empresa controladora do Manchester City estava em negociações para concluir a aquisição do clube de Salvador Bahia também foi relatado recentemente que um pacote financeiro impressionante de 104 milhões de libras aqui neste caso estava na mesa para concluir a compra do clube pelo City Football Group que deve ser pago ao longo do tempo curiosamente o presidente do Bahia Guilherme Alitane também teria viajado para a Inglaterra para desvendar áreas finais do contrato antes de apresentar uma oferta à diretoria da seleção brasileira nos próximos dias seleção brasileira foi bom do Bahia com várias nas últimas informações agora parece que a equipe brasileira finalmente se juntará ao Manchester City Torque para se tornar a segunda equipe sul-americana no portfólio cada vez maior do City Football Group de acordo com reportagens locais do Brasil traduzidas e transmitidas pelo Sportwildness o City Football Group está agora perto de anunciar sua aquisição do time brasileiro o Bahia além disso jornalista declarou que está tudo assinado mas várias outras pessoas também falaram disso a proposta oficial ainda não chegou nós sabemos mas lá eles relatam da forma que eles pegam por aí no ar com cada contrato agora elaborado e com um acordo prévio tornado oficial nas próximas semanas outros detalhes sugerem que a compra do time da segunda divisão brasileira para os donos do Manchester City deve ser aprovada pela Câmara pelos Baianos o que se considera estar a acontecer sem qualquer problema e realmente a tendência é que esse acordo seja assinado não vamos ler toda porque o intuito aqui é mostrar que o Bahia está sendo destaque novamente aí fora destaque lá na Espanha destaque na Europa e para poder fechar o nosso plantão de hoje uma informação aqui de última hora que chegou neste exato momento que eu estou gravando o vídeo conversei com o meu parceiro Marcos Valença se você não sai o canal dele ainda siga Marcos Valença o presença pode ser que Rodaega apareça como titular na partida de hoje e até que o esquema tradicional lá com dois zagueiros aquele famoso 4-4-2 seja retomado tá então aguardemos porque hoje devemos ter novidades nessa partida importante contra a equipe do Náutico beleza informação aí em primeira mão conjunta com o meu parceiro Marcos Valença galera tamo junto deixa o seu like se inscreve ativa o sino compartilha com o geral até a próxima eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você?